Um absurdo, isso que eu vou contar pra vocês agora, parece realmente que a gente tá lá na década, sei lá, de 70, 60 pra lá. O que aconteceu lá em Planaltina de Goiás é que este pai chegou em casa bêbado, já tinha tomado todas, estava bêbado. E quando viu o filho, uma criança de apenas 9 anos, ele que tinha cortado o cabelo e achou que o cabelo dele, o corte de cabelo dele, não estava ideal ao gosto do pai. Ele achou que aquele corte tinha mais a ver com o corte de um homossexual, de uma pessoa homossexual. Agora veja que absurdo, né? A gente não sabe nem o que a gente destaca mais nessa notícia como sendo a parte mais absurda. Como ele achou que aquele corte se tratava de um corte homossexual, ele decidiu arrancar o cabelo do menino, mas estava bêbado, né? Totalmente desorientado, pegou uma faca e ao puxar o cabelo dessa criança, acabou cortando o couro cabeludo. E um corte feio, viu, Alores? A gente nem pode mostrar aí, porque realmente é um corte profundo que teve que ser levado essa criança pro hospital, fazer uma restauração nesse couro cabeludo. Vamos ver agora a entrevista que foi dada, um vídeo, na verdade, que foi gravado, pelo delegado que está responsável por essa investigação. A autoridade policial em plantão lavrou o auto de prisão em flagrante e representou com sua prisão para a gente ir. Posteriormente, entramos em contato com a mãe do garoto, que estava em Brasília, devido à grave lesão ocorrida com seu filho, que foi submetida a uma cirurgia reparadora, devido ao couro cabeludo dele ter sido parcialmente arrancado com uma faca por seu pai. Ainda na data de ontem, o garoto recebeu alta, encaminhamos ele ao Instituto Médico Legal em Formosa, onde foi de pronto e feito a perícia e o laudo deve sair nas próximas horas. E, mediante esse laudo, poderíamos constatar a possível ocorrência do crime de tortura cometido pelo pai da criança, que encontra-se preso preventivamente na cadeia pública dessa cidade. São tantos absurdos, Ariane, que a gente vê numa história dessa, que a gente fica pensando... Primeiro que não existe corte de homo, de hétero, de bi, de... Primeiro, não existe corte, não existe diferença de corte em relação à orientação sexual. Isso é... Sexualidade não tem nada que ver com essa história. É de uma burrice que esse pai falou, que não tem nada que ver. E a outra, puxou o cabelo do menino, ia cortar o cabelo, acabou cortando o couro cabeludo dessa criança. Ou seja, é... E muitas pessoas, Ariane, ainda acham que a violência é uma forma de educação, né? E foi... E era isso mesmo que eu estava falando, Lars. Porque, nesse caso, sabe o que ele alegou para a polícia? Que estava educando a criança. Que queria educar a criança e mostrar para ela qual era o jeito certo. Agora, gente, isso é absurdo, né? Não tem condições você pensar que, espancando uma criança, cortando o cabelo dele, fazendo um ato totalmente agressivo como este, vai estar educando alguém. Você vai estar deseducando. É tornando dessa criança aí um monstro lá na frente. Misericórdia, isso não pode acontecer. E, além de tudo, além de ter feito tudo isso com a criança, ele também ameaçou a mãe, né? E a esposa dele, a mulher dele, que estava em casa no momento ali do ato, ameaçou ela. O delegado até orientou essa mulher a procurar a delegacia da mulher, porque dizem que essas atitudes deste homem, essas atitudes grosseiras deste homem, são frequentes ali naquela casa. Então, a gente torce que, realmente, ele continue preso, viu, Lars? Porque eu não acredito que somente o fato dele ficar ali só um tempinho na prisão, por exemplo, vai fazer com que ele mude de pensamento. Ele vai acabar agredindo essa mulher novamente, vai acabar agredindo essa criança novamente, são pessoas que estão em risco. Então, é isso. A gente fica aguardando agora a conclusão dessas investigações para saber se este homem vai responder mesmo, além da tortura, por lesão corporal grave.